Olá, crianças, tudo bem? Vamos para o caderninho de atividades em ciências, né? Depois de tantas experiências realizadas, vamos compartilhar agora escrevendo, né? Pondo no papel tudo que a gente aprendeu, ok? Então diz assim, um mundo de materiais, o volume de um objeto está relacionado ao espaço que ele ocupa. Já a massa se refere à quantidade de matéria que existe nele. Analise as duas situações descritas a seguir e depois faça o que se pede. Lorena e sua tia foram na mercearia fazer compras. Na primeira situação, para encher a sacola com maior quantidade de frutas, circule a opção que elas devem escolher. Entre a melancia e o morango e em seguida justifique a resposta. Então, elas vão, entra a melancia e o morango. O que elas vão pegar mais? Escolher mais, tá? Então, na primeira situação, o morango, ele apresenta um volume menor e possibilita que mais frutas sejam colocadas, mais frutas sejam compradas. Então, circulem o morango, porque vejam o tamanho, a diferença dos tamanhos, né? Melancia, gigante. Morango, ele é pequeno, ela pode ter muito mais morangos, ok? A segunda situação, para que a sacola não fique tão pesada, assinale um produto que elas devem evitar de comprar e justifique a resposta. Observem lá, que nós temos o algodão, temos 100 gramas de algodão e temos 1 quilo de farinha. O que elas devem evitar para não pesar tanto? Elas devem evitar a embalagem de farinha, porque apresenta massa maior e vai deixar a sacola muito mais pesada, ok? Viramos. Os objetos que apresentam densidade menor que a da água, têm tendências de flutuar. Lembram das nossas experiências sobre os objetos que flutuavam, os objetos que afundavam? 2, página 54. Então, lembram das nossas experiências que os objetos que apresentam densidade menor que a água, eles flutuam. E os que têm densidade maior, eles afundam, né? Sobre essa propriedade dos materiais, vamos ler este texto abaixo aqui com a tia. O submarino pode se movimentar na superfície da água ou afundar. Para que ele afunde, é preciso aumentar sua massa, o que se consegue enchendo com água os reservatórios que existem em seu interior. Para que o submarino suba a superfície, é necessário que se retire a água do seu interior. Esse enchimento e esvaziamento de água, ele altera a densidade do submarino, permitindo o seu deslocamento. Então, observem aqui. O reservatório cheio de ar, né? Por aqui. Aqui os reservatórios se enchendo de água, tá? Aqui o reservatório está cheio. Então, o que aconteceu? O submarino afundou, ok? Questão A. Por que o submarino afunda quando o reservatório está cheio? Por que será? Porque antes, os espaços que antes eram preenchidos com ar, agora são preenchidos com água. Fazendo com que o submarino se torne mais denso que a água, ok? Por que? Questão B. Sem A. Questão B. Como podemos explicar o fato de que, quando a água é retirada, o submarino flutua? Por que será que ele vai flutuar? Por que? Porque sem a água em seus reservatórios, o submarino fica menos denso que a água, pois apresenta espaços com acúmulos de ar, tá? Então, ele preenchido, ele vai se tornar pesado, denso, ele vai afundar. E quando ele tem espaços de ar, ele vai flutuar, ok? Observem lá na página 55, a atividade 3. Vocês vão lembrar da experiência da tia. Observem esses dois copos com os conteúdos, tá? Num deles, a tia pôs sal e no outro a tia pôs água. Lembram do experimento do sal e da água? Então, vamos lá resolver agora. O sal, ele se dissolveu na água, porque ele é solúvel. Tudo que se dissolve na água é solúvel. O sal, o açúcar, né? E agora? Com a experiência do óleo. A tia pôs o óleo no copo, mexeu, mexeu e a tia não conseguiu misturá-los, né? Ele não se dissolveu. Então, o óleo, ele não se dissolveu na água. Por quê? Porque ele é insolúvel, tá? Então, o sal é solúvel, o óleo é insolúvel, ele não se separa. E nós temos também um embaralhado de palavras. Nossa, que palavrão tinha! O que será que nós podemos desembaralhar essas sílabas? E nós vamos poder formar o nome de uma propriedade da matéria em evidências nas imagens que nós vimos. Então, a palavra vai ser solubilidade, ok? A tia precisa dessas atividades feitas, com capricho. São poucas, ok? E a atividade 4 vai ser depois que a tia Ana passar a aula. Beijos! E aí